E nesse momento eu passo a presidência para a deputada Eliana D'Adalto para que eu possa me manifestar na tribuna. Meus cumprimentos aos deputados que ainda se fazem presentes, à deputada Eliana que preside a sessão nesse momento, aos funcionários da casa e àqueles que nos visitam nas galerias e também aos que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje, provavelmente, vai ser mais um dia triste para a política nacional. Hoje, o Congresso deverá votar, se a sessão transcorrer verdadeiramente, pela admissão ou não da possibilidade que o presidente Michel Temer seja investigado. Prestem bem atenção, eu acho que a população está entendendo isso. Não se trata, hoje, de haver uma sessão para caçar o mandato do presidente ou para condená-lo, mas para permitir que ele seja investigado por um crime comum. É a primeira vez na história do Brasil que um presidente em exercício corre o risco de, em mandato, ser investigado por um crime comum. As provas são robustas do crime que ele teria cometido. Só o fato de receber uma pessoa na calada da noite, no Palácio Jaburu, sem que essa pessoa estivesse agendada, ouvir desta pessoa que estava comprando procurador, juiz e não sei mais o quê, só por isso, uma pessoa assim não merecia mais estar na presidência. Mas, hoje, não se trataria de caçar o mandato, mas de permitir que o processo, o inquérito continuasse. É lamentável o que nós vimos, e aqueles que acompanharam os noticiários nesses dias, o que nós vimos e estamos vendo acontecer entre o Congresso Nacional, mais especificamente entre a Câmara Federal e o Palácio do Planalto. Uma compra escancarada de apoio dos deputados federais, através da liberação de emendas e através do oferecimento de cargos. Não que esta prática não seja comum no Brasil. Ela é comum e ela é comum em nível federal, nos estados e nos municípios. Mas, nunca se viu o escancaramento disso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso não tínhamos presenciado ainda. E não foi só através das emendas e através do oferecimento de cargos. Na semana passada, o presidente vetou um projeto de lei que impediu o aumento de desmatamento numa área de reserva na Amazônia. Por que ele fez isso? Para agradar a bancada ruralista. Então, vendeu mais um pedaço de desmatamento na Amazônia. Ontem, oferecendo abatimento de juros sobre dívida, também da bancada ruralista. Está negociando também o novo refis com perdões exorbitantes de dívidas. Inclusive, deputada Eliana Dadalto, o relator do novo refis que o governo vai oferecer é o filho do ex-governador Nilton Cardoso, de Minas Gerais, cujas empresas devem quase um bilhão aos cofres públicos e serão beneficiados. Olha a proposta tão indecente, Padre Honório. Que se planeja o perdão de até 99% da dívida original. Então, o que nós estamos vendo no país nesse momento é nojento. Eu não consigo nominar o que nós estamos vendo ocorrer nesse país. Não é o caso de que pessoas ou partidos possam ser aliados desse ou daquele presidente ou daquele governo. Não estou dizendo disso. Eu estou falando de algo muito mais grave. É o apoio ao crime. É disso que nós estamos tratando. É de um exemplo, é de um exemplo asqueroso que se dá a uma nação inteira no momento em que tanto se fala em combater a corrupção. Talvez nós não consigamos parar para refletir o significado disso para as novas gerações. Como então, essas mesmas pessoas que provavelmente hoje vão votar para que o presidente não seja investigado, grande parte desses representantes da sociedade defendem a redução da maioridade penal como forma de combater a criminalidade. Como então, eu apoio o crime e os criminosos e ao mesmo tempo quero que os mais jovens entendam como a lei funciona, que a lei é para todos, que se você comete crime, você vai ser punido. Que exemplo estamos dando às novas gerações? O pior possível, o crime compensa, que existe sempre uma forma de você se safar da lei, que as pessoas não são punidas. É isso que nós estamos demonstrando a maior parte da sociedade e aos nossos jovens, infelizmente. Como eu disse no início da minha fala, é mais um dia triste para a política nacional. Porque a possibilidade hoje, queira Deus que um milagre se opere e que sim, que os 342 deputados necessários para aprovar que o presidente seja investigado, que isso ocorra. Mas de verdade, eu não acredito de forma nenhuma que isso ocorrerá. Os deputados riem da cara do povo. Os que hoje votarão a favor do presidente Temer, na verdade, apesar de mais de 80% da população, as pesquisas mostram isso, quererem que o presidente seja investigado, os deputados acham que até o ano que vem a população vai esquecer o que eles estão fazendo e, por isso, mais vale vender o seu apoio através de algumas emendas e através de alguns cargos, porque isso pode dar mais voto a eles em 2018 do que votar pela ética, pela decência, pela moralidade e, sobretudo, de acordo com os anseios da sociedade. Eu acredito ainda na política, não nesta política que existe hoje no Brasil. Eu ainda acredito porque nós precisamos acreditar que uma nova forma de política é possível, que um novo país é possível, que uma outra forma de relação entre as instituições é possível. Nós precisamos acreditar nisso. Mas é cada dia mais difícil que a população acredite. E aí, nós podemos estar caminhando para um grande abismo e muito rapidamente, porque é no meio dessa esculhambação generalizada, da perda generalizada de qualquer sentimento de ética, de moral, de republicanismo, de cumprimento da lei, de constitucionalidade, é nesse meio que aparecem os salvadores da pátria. É nesses momentos que aparecem aqueles que têm a solução para tudo e que têm a solução fácil e que podem, desta forma, nos jogar num buraco ainda pior do que esse que nós já vivemos. Parece-me que não restam mais aquelas que deveriam ser as grandes lideranças do país, do meu partido, do PSDB, do PMDB, do PT, do DEM, do PDT e de tantos outros partidos. Me parece que a maioria deles, não vamos generalizar, porque a generalização é sempre muito perigosa, mas que grandes líderes que, neste momento, deveriam ter pulso e moral para fazer alguma coisa, estão envolvidos até as barbas nisso e se mostram completamente coniventes com essa situação. Mas, ainda assim, nós precisamos ter esperança e que esse momento sirva de lição para a sociedade e que a sociedade preste muito atenção e tente entender muito claramente o que está acontecendo nesse país e que, no ano que vem, de uma forma ética e de uma forma pensada, não com o fígado, obviamente, dê a resposta nas urnas. Porque, no meio político, ainda existem pessoas boas, bem-intencionadas, mas a confusão é tanta que a população começa a não separar mais o joio do trigo. Muito obrigado, presidente. Passo a presidência ao deputado Sérgio Magés, que também colocou a sua fala. Nós passamos a palavra agora ao deputado Freitas, que está ausente. Passamos a palavra, então, ao deputado José Esmeraldo. Passamos a palavra, então, ao deputado José Esmeraldo.